Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui e hoje, gente, pensando em trazer alguma coisa diferente. Pensei, né? Estamos na primavera e a primavera ainda vai aí mais um mês e pouco pela frente, né? Vai até dezembro. Então, gente, eu pensei em tentar trazer pra vocês aqui toda segunda-feira uma maquiagem inspirada numa flor, né? Pra gente aí entrar na vibe primavera. A flor de hoje eu escolhi foi girassol. É uma flor linda, né, gente? Então, coloquei aqui até uma blusinha na cor mais próxima que eu achei. Então, bora lá reproduzir essa make inspirada no girassol. Então, vamos lá, gente. Vou começar hidratando o meu rosto com o sérum BT Peony da Bruna Tavares. É um produto bem fininho, mas que faz uma boa hidratação, principalmente pros dias quentes. Ele tem uma textura mais aquazinha e a pele absorve bem rápido. E também ele já traz um vício na pele, né? Vocês podem ver que a pele fica bem iluminada. Ele já tá bem sequinho no meu rosto, gente, mas mesmo assim ele tem esse brilho todo que eu amo. Mas ele é um produto bem fininho, né? Então, eu sinto necessidade de dar uma potencializada nessa hidratação. Vou vir com o hidratante nutritivo Melo Ruby Rose. Também é um hidratante mais fininho, mas que traz uma hidratação muito gostosa pra pele. Tem um cheirinho maravilhoso. Pra quem gosta de coco, vai amar esse produtinho aqui, porque ele tem um cheirinho bem gostoso. E pra completar um pouco mais ainda a hidratação, hoje vou utilizar o Hydra Primer da Bruna Tavares, que faz um tempo que eu não uso, mas o meu já tá aqui marcando, ele tá na metade. E é um produto bem bom, gente. É um produto muito bom. Mas ele é um primer que não tem aquele efeito de disfarce óptico de poros, sabe? Ele até tem, assim, na verdade ele até tem, mas é muito pouco. É uma coisa bem sutil, é uma coisa bem suave, assim, sabe? E ele traz mais essa hidratação mesmo pra pele, que eu gosto bastante. E aí eu vou puxar ele aqui pra região dos olhos, ó. Pra eu já trazer essa hidratação aqui pra essa região. E pra minha base hoje, separei aqui duas que eu usei esses dias pra sair, eu gostei bastante da mistura das duas no rosto, que é a Studio Sculpt da MAC junto com a Nude Me da Natura. A cor que eu vou usar aqui da Natura é a 10N, e a Studio Sculpt é a NC15. Essa base aqui, ela fica levemente clara em mim, essa aqui fica levemente escura, ela oxida um pouquinho a cor dela, gente, eu consigo até usar sozinha. Mas ela acaba dando uma oxidada e ela puxa um pouco pro amarelado, sabe? Eu consigo adaptar ela só com um corretivo, mas, mesmo assim, eu prefiro misturar ainda com uma outra. Essa aqui, ela fica levemente clara, logo que eu aplico assim, ó, parece que vai dar super certo o tom. Mas eu começo a espalhar ela e ela dá uma clareadinha a mais. Aí não fica tão certo, mas misturando as duas, o tom fechou perfeitamente. E a mistura deu super certo também. Porque tem bases, né, gente, que dependendo da fórmula, elas não vão aderir uma na outra. Não tem como fazer elas ficarem bonitas. E eu, como amo misturar acabamento de base, eu amo fazer mistura, gente, não adianta. Dificilmente vocês vão me ver usando somente uma base aqui. Então, temos aí uma cobertura leve pra média. Vocês conseguem ver os meus sinais tão bem aparentes aqui. É uma cobertura que ficou muito bonita, eu gosto bastante dessa cobertura, gente. E o acabamento também tá maravilhoso. A Studio Sculpt não é uma base que fica seca no rosto, mas ela também não fica super hidratante, sabe? A da Natura, ela é uma base que ela fica mais seca no rosto, porém, ela é uma base bem fluida, assim, sabe? Ela tem uma textura bem fina. E eu não sei, gente, eu misturei as duas aqui a meio acabamento. Tô usando aqui o corretivo da Natura, na cor Claro 20, misturado com o corretivo da Chiglã, na cor Vanilla. Pra trazer mais cobertura aqui pro centro do rosto. Corretivo aplicado, gente. Então, agora eu já tô indo aqui pro meu contorno. Hoje eu vou utilizar a Chiglã. Esse daqui é na cor Golden Sun. E aí, vou espalhar esse produtinho aqui, dando umas batidinhas. Esse contorno aqui, ele é muito bonito. Esse produto aqui, ele espalha super fácil. Esse aqui é um dos produtos da Chiglã que me surpreenderam bastante. Esse contorno, o corretivo e a base deles, são três produtos que eu gosto bastante. Aproveitando aqui que eu tô fazendo aqui o meu contorno, e entrando nessa coisa desse novo quadro, digamos assim. É toda segunda-feira, agora até o final da primavera. Fazer uma make inspirada em flores. Deixa pra mim aqui nos comentários qual é a tua flor favorita. Eu posso fazer uma make inspirada na tua flor favorita. Coloca o teu nomezinho aqui no vídeo, qual foi a flor escolhida por ti. Aí a gente vai fazendo essa troca, que eu acho bem legal. Ó, gente, finalizei aqui meu contorno. Vocês podem ver que ele deixa um acabamento bem natural, ó. Deixa uma leve sombra no rosto, nada muito marcado. E eu acho lindo esse efeito que ele traz. Enfim. E, gente, pra make de agora, eu queria um blush coral mais escuro. E o único que eu tenho aqui, que é um pouco mais fechado, é esse daqui da Shigla. Esse daqui é o Tropis. E é um blush que eu sou apaixonada, gente. Eu sou apaixonada por esse blush aqui. Eu vou pegar, eu não vou misturá-lo. Eu vou pegar somente a parte do blush aqui. Mais mate. E eu vou aplicar aqui no meu rosto. Troquei o pincel, gente. Eu não me acertei com aquele pincel grandão ali pra aplicar blush. Eu voltei aqui com o que eu gosto, mas eu vou usar o que é maior. Tem mais cerdas também. Agora sim, vou voltar com esse pincel grandão. Tá bem marcado, gente, meu rosto. Mas não se apavora, daqui a pouco já vai passar. E eu vou vir com esse produtinho, ó. Que ele é como se fosse um iluminador. E eu vou utilizar ele como se ele fosse um iluminador. Que na verdade eu acho que ele é, né? Eu é que uso ele sempre misturado com o blush. Mas olha só, gente, que coisa mais linda o brilho que ele traz. Vou fazer uma pré-iluminação aqui com ele. Porque eu quero trazer um pouquinho de dourado nesse iluminador de hoje. Eu vou utilizar, gente, o Beaming Blush da MAC. Ele olhando assim, ele parece um rosado, mas ele reflete dourado, gente. E ele tem essa pegada mais douradinha. Acho que vocês vão conseguir ver aí na câmera. E aí eu vou dar uma mesclada assim, ó. Com esse outro aqui que a gente aplicou. Porque usando só ele, ele fica muito douradão. E eu gosto de dar um fundo mais champanhe pra ele antes de aplicar. Não deixar ele super dourado, sabe? Ó, eu vou trazer ele aqui abaixo da minha sobrancelha. Finalizei então. Agora eu vou pra parte da selagem. Vou utilizar esse pó que eu já indiquei pra vocês aqui algumas vezes. Esse aqui é o pozinho da Fundy. É um pó à prova d'água. Com uma ótima resistência. É ótimo, gente, pra usar em festas, assim, agora no verão. Porque ele é um pó realmente bem resistente, sabe? E o preço dele é bem bom também. Eu vou selar com a esponjinha aqui na parte central do meu rosto. Pegando pouca quantidade de produto pra não deixar aquela cara cheia de pó. Essa maior quantidade de pó, eu aplico mais aqui na região central. E o restante do rosto, eu venho sempre com um pincelzinho. E aí eu vou soltando o pó. Pego e vou soltando, ó. Vou dando umas batidinhas. Soltando esse pó pelo meu rosto. E depois que eu solto o pó por todo o rosto, eu venho polindo a pele. Dessa forma. Sempre segurando lá na ponta do pincel pra não machucar a pele, né, gente? Ela ainda tá úmida. Agora que eu tô selando ela. Então, pra evitar que fique o risco das cerdas do pincel. Pra evitar arrastar a base. É bom sempre tomar esse cuidado de vir com a mãozinha leve. Um pincel bem molinho. E fazer tudo com muita delicadeza. Pele e sobrancelhas prontas. Então, bora lá fazer esta maquiagem. Gente, separei aqui algumas paletas. Que eu encontrei essas cores mais semelhantes do girassol, né? Então, eu tenho aqui a paleta Toffee Brown da Huda. Que tem este amarelo aqui, ó. E essa cor aqui. E os brilhos, né, gente? Mas essas duas cores aqui. Esse marrom aqui também. Me puxou bastante pro girassol. Me puxou bastante pro girassol. Ótimo. Tem essa paleta aqui também, gente, ó. Que ela é mais coloridinha. Da Júvias. Tem umas cores aqui também. Muito bonita. Talvez esse amarelo aqui. Aqui ela tem umas cores que puxam mais pro... Aqui ela tem umas cores com brilho, gente. Muito bonita, ó. Mas que tem o reflexo um pouco mais esverdeado, parece, né? Essa aqui até que vai um pouco mais pro dourado. Mas mesmo assim ainda tem uma pegada mais esverdeada. E tem aqui também a paleta Through My Eyes da Colourpop. Que essa aqui tem uma cor em específico que eu quero usar. Que é esse mostarda aqui. Mas é uma paleta lindíssima também. Então tá. Vamos começar. Eu vou começar, gente, fazendo o que? Uma base pro meu esfumado, né? Então eu vou vir com esta paletinha aqui, ó. Da Huda Beauty. E eu vou pegar esse tom aqui, gente. Pra fazer o nosso esfumado base aqui. Vamos ver o que que vai sair nesse girassol. Eu vou pegar um pincelzinho aqui maiorzinho de esfumar. Ai, um tom de mostarda, gente. Bem bonito. Vamos ver se não vai ficar muito amarelo. Não. Já gostei da cor. Lindo. Ai, eu não sei nem que formato de make eu faço, gente. Enfim. Eu vou fazer... Ai, já amei. Hum! Linda essa cor. Eu acho que eu nunca tinha usado. Vou fazer um esfumado aqui, ó. Trazendo até aqui o início do olho. Entradinha do nariz aqui. Esfumar bem no meu côncavo. E vou fazer um alongadão aqui com esse tom. Muito lindo. Aqui eu entro quase na metade aqui do olho. Quase não. Eu entro na metade do olho. Até a metade do olho aqui, ó. E vou esfumando na diagonal aqui esse cantinho. Fazendo aquele alongado aqui, ó. Com o resto que sobra no pincel, eu venho invadindo o côncavo. E vou fazendo assim, construindo a intensidade agora dessa cor. Bem diferente, uma cor muito bonita. Vou pegar um pouquinho agora do amarelo mais queimado da paleta da Colourpop, né? Essa corzinha mais mostarda aqui. E vou trazer aqui, ó. Pra ir construindo um degradê de cores. Vocês podem ver que esse amarelo mais mostarda aqui da Colourpop é quase pendendo pro laranja. Não quero deixar muito laranja essa make, né? Apesar que o girassol, se vocês pararem pra analisar ali, As pétalas dele são bem amarelas. Conforme vai chegando no miolo, gente, tem uma basezinha ali, ó. Quase alaranjada, né? Logo chegando no miolo. E aí o miolinho é aquele marrom mais escuro. E aí eu não sei o que eu vou fazer. Mas vamos indo. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Da paleta da Júvias. E esse tom, gente, ele é quase um laranja mesmo. Ele é um laranja, na verdade, né? E aí eu vou aplicar mais aqui, ó. Pro centro do meu olho. Sem subir muito com essa sombra, porque eu não quero invadir o espaço da cor amarelinha ali, ó. E aí eu vou pegando aos poucos e vou aplicando. Essa sombra ou não é muito escura, como vocês podem ver aqui, essa paleta, ela vai mais pros tons pastéis, né? Então todas as cores que tem aqui são muito delicadas. Muito levinhas e tal. Eu vou pegando e vou fazendo essa construção de cor aqui, ó. Aí, gente, regrinha do degradê, né? Apliquei esse tom laranja, vou voltar com o tom mostarda da paleta da Colourpop. Vou esfumar as bordinhas desse laranja com esse tom mais mostarda. Eu vou trocar aqui. Agora eu vou pegar um pincel limpo, porque eu quero trazer aquele amarelo de volta lá pra pontinha. E volto com a paleta da Ruda com aquela cor mais amarelinha. E esfumo a borda do amarelo mais queimado. Mas eu ainda não tô curtindo muito, gente. Eu vou pegar agora esse tom aqui de marrom e eu vou colocar mais aqui no centro, ó. Dentro daquele laranja que a gente aplicou. No fim, o laranja quase não vai fazer diferença aqui, né? Esse marrom, gente, eu vou intensificando ele aqui, ó. Tô dando batidinhas com ele aqui, deixando ele mais intenso. Agora eu quero aplicar uma sombra com brilho aqui. E aí eu quero usar alguma dessas aqui, ó. Tem essa cor aqui, que é linda, né? Douradinha. Tem essa outra aqui, ó. Que é como se fosse, gente, um amarelo queimado cintilante, né? É uma cor de ouro mais velha, assim. Tem essa outra aqui, ó. Um pouco mais fechada. E tem esta daqui, que é quase um cobre, ó. Que é meio acobreada. Que linda também essa cor. Tá, eu tenho todas essas aqui. Bom, o tom mais claro, que é esse aqui, ó. Eu vou aplicar na entradinha do meu olho. Aqui, ó. Ó, se é a sombra mais clara, eu vou fazer um pontinho de luz aqui, ó. E aí eu tenho a sombra mais cobre, a mais amarela, e a outra que é o amarelo mais queimado. Eu vou pegar essa sombra que eu achei mais cobre aqui, gente. E eu vou colocar mais aqui no centro, ó. Bem no centro da minha pálpebra. Acho que eu gostei assim, ó. Só no centro. Vocês veem que ficou um espacinho entre o ponto de luz e essa sombra com brilho, né? E é exatamente assim que eu vou deixar. Vou pegar aqui meu lápis, Melu Ruby Rose, na cor Brown Brownie. Eu vou fazer um traço aqui, ó, da metade do olho pro final. Dá uma porradinha. Que eu vou esfumar esse lápis aqui. Eu vou puxar aqui que eu vou fazer um gatinho esfumado, ó. Traçar aqui. E aí eu vou começar a esfumar esse lápis, ó. Só aqui nessa região pra fazer um delineado esfumado. Com esse pincel de duas pontas, vou só fazendo assim, ó. Pra lá e pra cá. Até deixar bem esfumadinho. Agora, gente, eu vou pegar o marrom escuro dessa paleta da Ruda. Que no fim eu acho que eu podia ter usado só ela, né? E aí eu vou vir com esse marrom em cima, ó. Desse delineado desse lápis que eu esfumei. Dando umas batidinhas, umas arrastadinhas. Pra deixar esse lápis selado. E deixar um pouquinho mais intensa a cor também, ó. Sempre dando esfumadinha pra não perder aquele efeito da esfumada, né? E feito isso, eu vou vir com o meu lápis Melu de novo. Com a Ruby Rose. E eu vou aplicar na linha d'água, gente. Só da metade do olho para o final. Aqui eu vou deixar mais borradinho. Também vou esfumar essa parte aqui, ó. Encontrando com o meu puxado aqui em cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou voltar com o marrom mais escuro. E vou dar aquela seladinha. Fiz a make no outro olho também. Que eu tava me achando muito estranho já. Com um olho maquiado e o outro não. Então, gente. Pro olho, assim, esfumado. Eu acho que tá. Eu acho que é isso. Vou pegar uma caneta delineadora aqui. Francine Eucchi. Vou fazer aquela carimbadinha, gente. Aqui na entrada do olho. Até encontrar com esse delineado que eu esfumei aqui. Isso aqui vai ser a base dos cílios. Ó, gente. Eu puxei um biquinho quanto quanto aqui na entradinha do olho, ó. Não sei se eu gostei muito. Mas, enfim. Agora já foi. Máscara de cílios. Tô aqui com a Turbo 7.0 da Eudora. Que é uma das minhas favoritas. E, gente. Agora, então, cílios postiço. Como essa pegada mais flor, essa coisa mais assim, com aquelas pétalas bem grandes pra fazer conta. Eu tô afim de meter um cilhão hoje. E eu acho que vai ser isso mesmo que eu vou pegar. Ó. Esse aqui é um cilhão. Faz tempo que eu não uso, gente. Mas o modelo dele é lindíssimo. Gente, coloquei os cílios. E eu tive que trocar os cílios, gente. Coloquei aquele grandão. Não deu. Não consegui. Não gostei do efeito que ficou. Vou fazer o contorno do meu lábio com o lápis nude da Natura. Que eu amo. Sempre parece aqui pra vocês. E, gente. O batom, eu não sei ainda direito. Mas eu tenho dois aqui, ó. Esse aqui é mais alaranjado. Esse batom aqui é da Nina. É na cor Amber Tulipa. E esse aqui é da Bruna, na cor Helena. E eu acho que eu vou fazer uma misturinha dos dois, ó. Eu vou colocar o Helena. Que é um terracota, assim, sabe? Uma cor muito bonita. E aí eu vou misturar um pouquinho desse outro aqui da Nina, que é mais laranja. Ó, gente. Eu dei uma reforçadinha a mais no blush aqui no centro do rosto. E aí, esse então foi o nosso resultado da make. Nossa primeira make inspirada aí na primavera. Com a flor escolhida girassol. E eu vou pedir de novo pra vocês. Me deixa aqui nos comentários a tua flor favorita pra eu escolher uma pra fazer o próximo vídeo, né? Eu amei, gente, fazer essa make, assim, inspirada nas flores. Amei essa ideia. E espero muito que vocês tenham gostado também, gente. Se tu é novo, não esquece de te inscrever. Deixa um joinha pra mim. Compartilha com as suas amigas se tu gostou. Fiquem com Deus. Beijão. E até mais. Tchau. Tchau.